Passarinho Passarinho já cantou Vento leve vai soprar Na cachoeira tem sereia Se escondendo no mar Meia noite vai nascer Chuva fina vai cair Na cachoeira tem sereia Se espelhando no ar Ela vai cantar Vai me encantar Já enfeitiçou Meia noite vai nascer Chuva fina vai cair Na cachoeira tem sereia Se espelhando no ar Vento leve vai Na cachoeira tem sereia O que é isso?